Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília desta quarta-feira, dia 23 de agosto de 2023. Esse é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. O ministro do Turismo defende a alíquota diferenciada para o setor dentro da reforma tributária. Câmara dos Deputados aprova arcabouço fiscal. Novas regras vão substituir o teto de gastos em vigor desde 2016. E ainda lojas de material de construção esperam aumentar as vendas no segundo semestre. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite o novo regime de contas do país, chamado arcabouço fiscal. Os deputados acolheram parte das mudanças feitas pelo Senado. Elas deixaram de fora do limite das despesas do Executivo os gastos com o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que paga os custos de saúde, educação e segurança, e do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores. A proposta substitui o atual teto de gastos, mas cria metas para equilibrar as contas públicas. Pelas regras do arcabouço, as despesas públicas vão poder crescer acima da inflação, mas respeitando uma margem de 0,6% a 2,5% de crescimento real ao ano. Para este ano, que servirá de referência para 2024, os limites de gastos serão aqueles da lei orçamentária já publicada e não poderão ser ultrapassados por meio da abertura de crédito suplementar. E a lei aprovada vai agora para a sanção do presidente Lula. E a Comissão de Assuntos Econômicos da Câmara aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que cria o Programa Nacional de Crédito ao Jovem Empreendedor. Ele prevê possíveis fontes orçamentárias para novos empreendimentos e determina a realização de cursos de qualificação voltados para o empreendedorismo. Poderá ser beneficiado do crédito o empreendedor que tiver entre 18 e 29 anos de idade, que não tenha emprego e que apresente plano de negócios. Também será necessário ter participação de curso de empreendedorismo e gestão financeira e ter ingressado em curso de nível superior ou curso profissionalizante. O projeto ainda precisa passar por nova votação na comissão. E o setor de materiais de construção aposta na melhora da economia neste segundo semestre para alavancar as vendas e melhorar os empreendimentos. Ver a reforma do apartamento entrar na última etapa é música para os ouvidos da Milena. A gente foi um apartamento da década de 70, então a planta era muito boa, a divisão dos quartos era muito bacana, mas a decoração, os revestimentos precisavam ser modernizadas. Esta é uma das quatro obras que o engenheiro Arnaldo Mouchon toca ao mesmo tempo. São reformas de apartamentos grandes, de casas grandes e reformas às vezes até estrutural. Em julho, o faturamento das indústrias de material de construção aumentou na comparação com o mesmo mês de 2022. A primeira alta em dois anos foi puxada pelos materiais de base, como cimento e tijolo. Nessa loja, também foram os itens que tiveram maior aumento na procura. E mais recentemente, a gente vê uma retomada ali da construção pesada mesmo, materiais básicos. E agora, a gente tem essa expectativa para o final do ano de acelerar ainda mais a parte de reforma. O setor aposta agora em projetos como Minha Casa Minha Vida e na melhora de índices da economia, como emprego e renda. Se eu tiver muita assim apertada, eu não compro nenhum emprego, só compro de comer. Mas sobrou um dinheirinho e a Lourdes vai repaginar a casa. Agora, vamos dar uma tintada na casa. Depois, a gente vai mudar o peso, uma coisa de cada vez, né? Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que, para mais de um terço dos entrevistados, empreender gera ansiedade. Para quase 10%, depressão. Saúde mental nos negócios é o tema da nossa entrevista de hoje na coluna Aliança Empreendedora. Aqui comigo, Mariana Rodrigues, líder de projetos da Aliança. Oi, Mariana, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, tudo certo? E você? Ótimo, que bom estar aqui conosco de novo. Mariana, é um dado bastante preocupante, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, pela Inc, que é uma espécie de modelo de negócio, enfim, que envolve grandes empresas. Mas, enfim, é um dado que pode se considerar global, né? A gente também vive essa situação aqui, né? É bastante preocupante para resultados, isso também, Mariana, nos negócios? Com certeza, e isso vale muito aqui para o Brasil, porque às vezes a gente acha que está distante, né? Saiu lá, mas aqui vale demais, ainda mais depois da pandemia. E para o microempreendedor, para quem tem um pequeno negócio também. Às vezes, o que eu queria trazer aqui é que, às vezes, é uma questão de organização, às vezes é uma questão dele entender quem pode ajudá-lo, porque o empreendedor, ele tem uma sobrecarga, às vezes ele está ali, ele tem uma função de muita liderança, ele tem uma função de organizar tudo, e às vezes, para ele conseguir ter uma saúde mental melhor, conseguir se cuidar, é uma questão de olhar para dentro e falar, será que eu consigo delegar, será que eu consigo me organizar aqui com as minhas finanças, contratar mais alguém? Às vezes, o empreendedor está tão no meio de tudo que ele vive, naquela rotina corrida, vale a pena, para cuidar da saúde mental, ele parar, dar uma olhada para ver como ele resolve isso, porque atolado, o resultado não vai ser o que ele espera. Então, uma das principais dicas que eu queria trazer aqui, por conta dessa pesquisa hoje, é um recado também, que é, olhe para dentro de casa, perceba onde estão os seus gaps para você ter tempo, tempo para poder cuidar da sua saúde, curtir a sua família, o empreendedor brasileiro anda muito, fazendo muita coisa, não consegue ali, fala, Mário, eu não tenho tempo, eu não vou conseguir tirar férias, precisa considerar férias, precisa considerar descanso, precisa ver se tem alguém de confiança que possa estar ali com você, então, o principal recado que vem com essa pesquisa é, empreendedor, pare, olhe para dentro de casa e se organize para se cuidar, porque se você não está bem, o seu negócio vai acabar sentindo junto. Então, saber falar algum não também, saber poder se organizar, porque às vezes fala, eu sou, às vezes, muita gente é uma empresa sozinha ali, né, e fica naquela coisa de, sou eu que tenho que cuidar, sou eu que tenho que fazer, será mesmo? Isso aí pode causar uma ansiedade muito grande, problemas na saúde, né, assim, físicas também, e um distanciamento, às vezes, ali da família, dos amigos, o negócio tem que trazer resultado, renda, mas não comprometer nesse ponto, né, e aí o resultado não vai ser o esperado. Então, a dica é, olhe para dentro de casa, da sua casa, do seu negócio, encontre tempo para você, procure quem pode te ajudar dentro do seu orçamento, dentro do seu dia a dia, que tarefas você faz, quem você tem que trazer para perto para poder ter um momento de descanso e cuidar de você mesmo, senão o negócio não prospera. Ótimo. Não, Mariana, então, complementando, ou complementando até nessa linha sua de orientações, quase de dicas, eu li um artigo que trazia três pontos básicos, né, e quero ver se concorda comigo, se a gente pode também explorar sobre. Tempo para se exercitar, é importante, né? Outro, pausas durante o trabalho, dá para fazer, né, que seja dez minutinhos, toma um café, come uma fruta, enfim. Outro ponto, passe mais tempo com quem você gosta. Olha que interessante isso, né? De tudo isso, dá para a gente pensar em alguns, começar hoje, né, Mariana? No pequeno negócio, pensa que não é preciso criar um grande projeto para que seja mais eficiente essa ação, né? Precisa começar, exatamente. Uma coisa que eu vejo muito atendendo os empreendedores é que existe essa coisa de, eu preciso me exercitar, eu preciso ter um tempo, mas ele quer fazer isso certinho, às vezes coloca, vou fazer, e aí pulou um dia de academia, pulou um dia de alguma coisa, já desiste. Então, assim, é preciso começar de alguma forma, isso aí que você trouxe é excelente, um exercício, se propor pelo menos uma vez por semana, duas vezes por semana, não conseguiu cumprir uma vez, volta, não desista. Acho que tem uma coisa no empreendedor que é, às vezes, ah, mas eu já não consegui duas vezes, então acho que não desista. Precisa começar, é isso que você falou, Sebastião, começa amanhã. O que você consegue fazer essa semana? É uma caminhada? É algo? Começa. Precisa começar de alguma forma. E uma vez começado, faça o que você consegue, busque ter esses tempos, né? Faça o que você consegue, busque esses tempos e não se cobre tanto, porque às vezes o empreendedor está ali com o seu negócio e deixa de se cuidar, porque se programou para fazer algo, não conseguiu e já desiste, né? Então, a gente sabe que a vida do empreendedor tem tantas camadas, não cabe só a ele, né? Tem muitas, não se cobre tanto, né? O seu negócio depende da sua saúde, de outros quesitos por fora, burocracia, clientes. Então, se cuide e comece e não desista, porque você faltou um dia ou dois. Tem que continuar aí no que você está se propondo. É, a gente começou falando da pesquisa lá e é interessante dizer que essas dicas, para mais do que dicas, são comprovações da ciência, inclusive, né? Não é um discurso, né, Mariana? E que tem resultados, dá para metrificar o resultado de produtividade que se tem na empresa com a saúde mental em dia, né? Bom, Mariana, a gente conversaria muito mais tempo aqui. A gente tem que correr com o jornal. Obrigado pela sua participação hoje aqui. A gente volta a conversar mais vezes aí daqui para frente. Um abraço grande. Obrigada, gente. Abraço. Vamos fazer intervalo rapidinho? No próximo bloco, a intenção de consumo das famílias é a maior desde 2015. Puxado pela queda constante da inflação, indicador medido pela Confederação do Comércio, superou os 100 pontos em agosto e alcançou a zona otimista. A gente volta já já. 11 horas e 43 minutos agora pelo horário de Brasília e nós seguimos com o Jornal do Empreendedor. Segunda edição. A intenção de consumo das famílias, apurada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, aumentou 1,4% no mês de agosto, considerados os efeitos sazonais e atingiu o maior patamar desde abril de 2015. Os resultados apontam um crescimento consistente da intenção de consumo desde janeiro de 2022, quando o índice voltou aos níveis anteriores à pandemia de Covid-19. Seis dos sete indicadores analisados registraram crescimento em agosto, sendo que a satisfação com o nível de consumo atual e o acesso e uso do crédito foram os destaques. Os serviços de turismo poderão ter alíquota diferenciada dentro da reforma tributária. O incremento do turismo com menor alíquota foi defendido pelo ministro Celso Sabino. Ele se reuniu com os deputados da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Em sua avaliação, com uma tributação favorável e custos mais baixos, haverá um maior fomento ao turismo em todo o Brasil. Mas, segundo o ministro, o percentual da alíquota depende do Congresso Nacional. O governo tem interesse em fomentar o turismo, desenvolver essa potente atividade econômica no país, reduzindo os preços das passagens, das hospedagens, dos pacotes turísticos como um todo. Então, é claro que se nós tivermos uma tributação mais favorável que torne os custos mais baixos, nós teremos esse objetivo alcançado. Então, nós, enquanto Ministério do Turismo, defendemos que os serviços de turismo sejam incluídos na reforma tributária dentro do rol de serviços que tem alíquota reduzida. Um programa para fortalecer o empreendedorismo nas favelas tem ajudado muita gente a abrir o próprio negócio. Além do investimento de capital, o Investe Favela também dá orientações voltadas às competências de gestão. E sobre esse assunto, conversamos agora com Lisa Simões, diretor executivo do Investe Favela. Oi, Lisa, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Ótimo, que bom, obrigado. Prazer todo nosso, obrigado por aceitar o nosso convite. Lisa, me fale um pouquinho mais do Investe Favela. Ele tem cinco anos já, né? Como é que ele nasceu? Que resultados a gente tem nesse tempo aí? Perfeito. O Investe Favela, na verdade, ele foi fundado no início da pandemia, em 2019, final de 2019, começo de 2020. A gente teve que se reinventar um pouco por conta dessa crise. e, consequentemente, descobrimos novos modelos, né? O Investe Favela, ele foi pensado e fundado por empreendedores e mentores da Endeavor, né? Com o intuito de fomentar o empreendedorismo nas classes CDIF. E a gente acredita muito que essa transformação, ela vai vir de dentro pra fora. Não vai ser o Investe Favela em si que vai gerar a transformação econômica e social que a gente almeja, mas sim os empreendedores de dentro pra fora como agentes de impacto e como agentes econômicos e desenvolvimento econômico dentro do território. E hoje a gente atuou por um modelo que chama Venture Philanthropy, que é a filantropia de risco, que mescla aí práticas, né? Então, a nossa metodologia mescla práticas dos princípios de capital de risco, financiamentos customizados sobre medida, o apoio organizacional e desenvolvimento de competências, né? Nesses pilares do empreendedorismo e a medição e o gerenciamento do impacto. Hoje a gente já investiu mais de 2 milhões de reais em mais de 14 empresas e já geramos aí bastante dados de impacto ao longo desses 3 anos de atuação, junto com a potente rede de mentores, empreendedores e investidores aí que se mobilizam e somam esforços para desenvolver essas empresas locais. Que maravilha! E que potencial que tem, né? Também, Liza, a gente está vendo imagens, inclusive, de algumas ações e de algumas regiões. E queria que você me falasse isso, do potencial e que regiões dessas comunidades têm tido mais atenção. Perfeito. Hoje a gente está atuando em várias regiões do Brasil. A gente já investiu, por exemplo, na Proeduca, que é uma empresa de Recife, que tem o objetivo de gerar oportunidades para estudantes de baixa renda, né? Então, o modelo se baseia em oferecer vagas que não foram preenchidas em escolas particulares na plataforma da Proeduca por um preço mais acessível para famílias de baixa renda. Temos no Rio de Janeiro a Social Visão do Bem, que tem o objetivo de fomentar, né? Uma sociedade que todos têm direito à saúde da visão e, consequentemente, oferecer os serviços médicos, né? Da visão por um preço mais acessível, trazendo revendedoras e trazendo um protagonismo feminino dentro das comunidades. A gente também atua na Amazônia, que é uma empreendedora que atua através do fazer manual, né? Ela inventou um biomaterial do látex e hoje ela atua e vende joias e agora a gente está migrando para um modelo B2B. A gente comprou uma máquina para ela melhorar o fio do látex e, consequentemente, conseguir desenvolver o negócio. Entre outros cases aí, são mais de 12 cases que a gente já investiu e que estão prosperando em diversas comunidades do Brasil, Paraisópolis, Complexo do Alemão, o Grupo Raízes de Itaperuá no interior da Bahia, que fomenta as artesãs locais e todo o extrativismo das palhas que existem por lá. Então, são muitas histórias aí de impacto e histórias de jornadas empreendedoras que a gente vem construindo junto com esses empreendedores a vários braços. Ótimo. E histórias de sucesso, né? Que, como você falou, vem de lá para cá, né? A partir do potencial, é preciso só fomentar, é dar oportunidades para, né? Lisa, eu leio um dado do Data Favela que diz que 40% dos empreendedores, eles afirmam não ter acesso a capital de investimentos. Essa questão financeira é o principal gargalo, Lisa? Isso. É um dos principais, eu acho que a gente sempre trabalha nesse binômio do capital intelectual com o capital financeiro. A gente entende que existem acessos e diferentes meios, né, de se apoiar financeiramente o negócio. Então, a gente atua em três fases de atuação com o empreendedor. O primeiro é um capital acelerador, um cheque menor com o comprometimento do empreendedor a entregar, participar de todas as consultorias, workshops e mentorias que a gente roda. O segundo já é um soft loan, então é um empréstimo a juros bem menores para que aquele empreendedor consiga se comprovar como empresa, né, e pagar essa dívida e, consequentemente, a terceira fase, que é um equity. A gente vê nas favelas que 39% dos empreendedores já estão tracionando, existem também, de acordo com o censo agora de 2023, 44% de novos empreendedores que enxergam o empreendedorismo como um veículo já não só de transformação econômica e social, mas também de solução de problemas como a própria violência. Então, por isso que a própria favela, ela vem ganhando esse protagonismo, né, com o aumento expressivo de renda própria dos moradores, que já alcançou em 2022 202 bilhões de reais e agora um acréscimo de mais 12,6 bilhões em relação ao ano anterior, de acordo com o próprio Data Favela. Então, isso mostra que 68% desses entrevistados desejam abrir um negócio na própria favela e esse número só tende a aumentar aí nos próximos anos. Rapidíssimo, só para a gente concluir, então, quem está nos ouvindo, seja da favela ou não, enfim, para participar desse projeto, como faz? Rapidinho. Entra no nosso Instagram, no nosso site, lá vai ter um link para você preencher o formulário e a partir disso a gente vai entrar em contato para conhecer o seu negócio. já sinalizo que a gente não trabalha com ONGs, a gente realmente foca no empreendedor e nos negócios que estão localizados nesses territórios de favela e periferia. Então, basta entrar no Instagram ou no site preencher o formulário que a gente vai entrar em contato. Maravilha. Investe Favela. Lisa Simões, diretora executiva, muito obrigado pela sua participação aqui. Sucesso. Parabéns pelo trabalho. Graças. Vamos em frente, correndo um pouco, vamos conferir a agenda de feiras e exposições pelo Brasil. Nos dias 22 e 23 de agosto no Expo Center Norte em São Paulo ocorre a The Brazil Conference. Também na capital paulista entre os dias 22 e 24 de agosto vai ocorrer a FITEC, Feira Internacional de Tecnologia e Soluções Ambientais no São Paulo Expo. Nos mesmos dias e no mesmo local vão ocorrer a Car Wash Expo e a Lavitec que tem como foco o mercado de lavanderias. De 22 a 24 de agosto em Joinville vai ocorrer a Logístic em Florianópolis entre 23 e 25 de agosto tem o Startup Summit organizado pelo Sebrae Startups. Nos dias 23 e 24 de agosto tem o Digitox Expo 23 em São Paulo. No interior do estado em Olambra começa no dia 25 de agosto e vai até 24 de setembro a 40ª edição da Expo Flora. E aqui em Brasília mulheres juntas se motivaram para perder o medo romper bloqueios e se tornarem empresárias de sucesso. A repórter Camila Xavier acompanhou a determinação de quem quer entrar para o mundo dos negócios. No mundo do empreendedorismo a força e a determinação das mulheres tem tido cada vez mais destaque e entre as pioneiras que estão impulsionando essa mudança está a Kenya Gama palestrante, empresária e especialista em desenvolvimento humano em empreendedorismo feminino e vendas. Ela é responsável pelo Mulher Brilhante evento de empreendedorismo feminino que inspira mulheres que desejam virar a chave para alcançar o sucesso profissional e financeiro. Com certeza eu volto com um gás diferente e querendo novidades fazer diferente porque às vezes a gente entra muito no comodismo e isso nos atrapalha a desenvolver a crescer e com certeza com um evento assim a gente consegue ver um novo caminho e onde pisar. Por já ter enfrentado lutas e desafios que muitas mulheres enfrentam ao entrar e se manter no mundo dos negócios hoje ela ajuda outras mulheres através da capacitação direcionamento e inspiração. Eu vejo que as mulheres elas precisam se capacitar a serem empreendedoras a serem empresárias estudar mais sobre marketing gestão e precisam também construir um networking muito forte empreender sozinha é sempre muito complicado então estar inserida em locais onde elas possam trocar ideia sobre empreendedorismo isso é muito importante eu digo que o que quebra não é uma empresa não é um negócio é o dono do negócio então se o dono do negócio ele não desenvolve inteligência emocional para as intempéries do dia a dia para os desafios do dia a dia ele não desenvolve resiliência isso vai acometer ele na saúde isso vai acometer ele na saúde mental pode partir para outras áreas da vida dele como o casamento com a taxa de empreendedorismo feminino 12% menor comparado com a dos homens são eventos como este que contribuem para capacitar mulheres devolver a autoestima e gerar conexão entre elas a história dela de superação né de crescimento profissional de aprendizagem de resiliência também ela teve muita a força que ela tem me inspirou mais ainda porque eu me senti essa mulher forte e corajosa realizado em dois dias de imersão o evento Mulher Brilhante é uma jornada repleta de aprendizado e desenvolvimento de habilidades fundamentais para o crescimento pessoal e empresarial aqui elas aprendem a brilhar nos negócios nas vendas no marketing nas finanças na liderança e também na autoimagem o treinamento é intenso com técnicas empresariais network e muita prática Kenya entendeu a importância de incentivar outras mulheres e que há espaço para todas brilharem a mulher sempre tem aquele mente né você sempre procura é uma renda fixa né você fica com aquela mente bloqueada na renda fixa e tem medo de arriscar em algo né que seja algo que não seja tão rentável e você tem medo de errar né acho que o principal medo é esse de errar e de não dar certo eu posso e eu vou brilhar eu tenho certeza disso muito bem outras notícias ao vivo aqui de Brasília na próxima edição do Jornal do Empreendedor às 7h30 da noite uma ótima tarde para você ótimos negócios e até mais e até mais